A palavra ao vereador Lucas Cananhato, na tribuna. Obrigado, presidente D'Ambrós. Então, hoje dia 21 de novembro. E no dia 21 de novembro de 1695, na Serra da Barriga, atualmente o estádio Alagoas, no quilombo dos Palmares, naquele momento o zumbi dos Palmares, líder quilombola de um dos quilombos, muito importante naquele período, como o reduto de luta pela liberdade contra o sistema escravagista, tinha sido morto e derrotado pelo poder colonial. E hoje, passado todos esses séculos, nós estamos aqui relembrando a passagem de Zumbi dos Palmares, sendo que, no dia 20 de novembro, nós exaltamos a sua memória no Dia da Consciência Negra. E eu fico muito feliz que, um dia após o Dia da Consciência Negra, com a simbologia e o compromisso que a luta de zumbi e dandara dos Palmares tiveram e seguem tendo para todos nós, nós vamos discutir e votar esse projeto de lei de minha autoria, que tem como objetivo criar um dossiê da violência sofrida pela população negra em Caxias do Sul. E eu quero trazer alguns dados que me parecem importantes. O nosso país passou por 380 anos de escravidão. E a Lei Áurea foi assinada lá em 13 de maio de 1888, mas as chagas desse processo do sistema escravagista seguem presentes em uma sociedade onde o racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo recreativo se mantêm. E aqui alguns dados. 75% das pessoas em extrema pobreza são negras no Brasil, segundo os dados do IBGE. 71% dos jovens fora da escola são negros, segundo os dados do PNAD Educação de 2019. Seis a cada dez brasileiros relatam que já viram negros e negras sendo discriminados no comércio, por exemplo. E o Instituto Locomotiva de 2020 tem uma pesquisa que aponta que 72% das pessoas que utilizam transporte público já presenciaram uma pessoa negra sofrer racismo dentro do transporte público. A nossa Constituição de 1988 estabeleceu que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. E uma lei de 89 coloca com pena de reclusão de até cinco anos. Dado importante e que é muito triste para nós enquanto sociedade. Um jovem negro, um menino negro, ele tem três vezes mais chances de morrer do que um jovem branco no Brasil que nós vivemos. E quando eu trago esses relatos, se alguém tem alguma dúvida sobre o racismo e como o racismo opera, conversem com um jovem, com um menino ou uma menina negra que mora no Cânion, que mora no Diamantino, que mora no Reolom, que mora no São Vítor. E certamente essas pessoas relatarão para vocês como é ser negro ou negra na nossa sociedade. Eu entendo que o poder legislativo tem uma função importante, uma das mais primorosas, que é a de legislar. E a criação desse dossiê vem ao encontro da necessidade de sermos antirracistas. Tem uma pensadora, uma mulher estadunidense, que lutou contra o regime do Apartheid, inclusive, na época, na década de 60, pela Lei dos Direitos Civis, Angela Davis, e ela nos provoca e diz que não nos basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Não ser racista é promover o que a legislação estabelece. Agora, ser antirracista é nós, negros, negras, brancos e brancas, entendermos que nós só vamos viver num país melhor, num Estado melhor, numa Caxias, para todos e para todas, com participação, com democracia, com inclusão, se nós entendermos que o racismo é um problema e que exclui as pessoas, em que as pessoas sofrem violência. Nesse sentido, o referido projeto de lei, ele estabelece a obrigação do Poder Executivo em congregar os dados de racismo sofrido em Caxias, pela Polícia Civil, pelo Judiciário, e, a partir disso, visibilizando esses dados, que o Poder Público possa propor políticas de inclusão, de afirmação, que valorizem e que tragam esse tema para o bojo da gestão do nosso município. Eu, no momento oportuno, votarei favorável e concluo a minha fala, nesse dia 21 de novembro, dizendo que a luta contra o racismo é uma luta de todos nós, principalmente homens e mulheres públicas. No momento oportuno, votarei favorável e conto com o apoio de todos os colegas vereadores e vereadoras. Obrigado.